Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo, do Instituto da Amada, o período da manhã. Vamos dar continuidade às nossas atividades em casa. Vamos utilizar aqui quatro clones, tá bom? Pode estar utilizando o tênis de vocês aí, como se vocês tiveram. Nós vamos fazer velocidade, tá? De frente e de costas. E depois nós vamos incrementar com o passo de primeira. Vamos lá, tá? Então faz o quadrado, saindo velocidade, frente, costas, tá bom? Frente de novo, costas, beleza? Frente, volta pelo meio, frente, costas, tá bom? Repita uma vez sem bola, agora vai ter bola. Frente, passe curto, costas no meio, passe não com a esquerda. Frente, costas. De novo, frente, costas, passe. O passe tem que vir no meio, tá bom? Vim no meio, pelo avião. Frente, passe curto. E volta de costas. Vocês podem fazer dez vezes. Cinco com bola e cinco sem bola. Vamos pra segunda. Mercada, esse segundo exercício, tá bom? Eu só vou utilizar aqui cinco cores, tá? Continuamos utilizando um par de tênis de vocês, tá bom? Pode ser quatro, cinco. O que vocês tiverem aí. Só pra demarcar o nosso deslocamento lateral, tá bom? Então, o campo começou aqui, ó. Lateralidade, pegou, deixou do outro lado. Lateralidade, pegou, deixou do outro lado. Lateralidade, pegou, deixou do outro lado. Lateralidade, outro lado. Pegou, deixou do outro lado. Beleza? Descansa, dá um descanso. Pega a esquerda, trás, direita. Com o meio de perna, tá? Trabalha bastante. Esquerda, direita, última. E aí, tá bom? Passam aí cinco vezes pro lado esquerdo e cinco vezes pro lado direito. Vamos pro terceiro. Crianças, esse terceiro exercício, tá bom? Continuem deslizando, né? Depois da direção anterior, tá? Nós vamos fazer uma linha de punentes aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. O que nós vamos fazer? Nós vamos receber a bola, domina a cação do pé. E eu preciso que vocês controlem a bola, a esquerda e a esquerda, tá? Fazendo deslizar. Porque no final, é que não vou ler. Você precisa controlar com as duas pernas. Você vai passar de um contra um, no centro da quadra, você tem bom espaço. Você vai passar pra tentar sair da direção. Vamos pegar isso, tá? Recebeu a bola e coloca só no pé. Doce. Agora nós vamos tentar fazer isso aí, ó. Controlando a bola. Com paciência, tá? Não precisa ser rápido. Mas se você conseguir controlar, você faz mais rápido. Chegou? Devolve. Volta de força. Recebe o passo do outro lado agora. Toma a outra para a direita. Volta para a esquerda. Vamos treinando. Fazendo um zigue-zague. Chegou no final. Derruba. Tá? Cinco vezes com a perna esquerda. Cinco a perna direita. Tá ok? Faça em casa e se divirta. Até a próxima. Tchau. Tchau.